Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA Online finalmente a PSN voltou, sua alegria. Tô aqui com o Mike. E aí pessoal, tranquilo? Com o Nicolas. Fala. Com a Excelência. Fala pessoal, beleza? E hoje a gente vai fazer um GP teste e bora lá. É mano, essa corrida é muito esportiva mano. É mano, alguém colocou 3 voltas. Minha! Nossa! Esse Mike é insano, é insano. Ó, dá pra ir com os carros novos mano. É, eu vi que massacra. Pra massacrar. Nossa! Eu vou com o Jester Stock então. Uh, colocaram uma cor bonita no comando hein. Sério? Aí sim hein. Uma azul? Não. Nossa! Ah é, porque nós somos de noob clowns diferentes né véi? Nossa! Nossa! Eu tô no noob clown original mano, se eu falsificar. Nossa! Óbvio! Ó, 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 ó. Saiu no fogo no meu escape. O meu também aqui ó. O cara acelerou, não vai pegar burst. Falou! Tô pegando o seu oco mãe. Vamos rodar, vamos rodar, vamos rodar. Nossa! Nossa senhora! Ó o cara mano! Já começa a me rodando. Gente! Ó o cara mano. Gente! 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 Ó vou passar aqui ó, passei. É bicha! É bicha! Me ou o oco véi! Calma, calma, peguei o oco mano. Que ta fuck véi? E aí Mike? Tipo assim o cara vem assim insano em cima da gente galera. Que arrombado velho! Essa foi criminosa. Essa eu vou passar a bola. Putz! Foi sem querer. Detalhe que o cara roda e vem me... Vem me ver essa bosta. Não, não. Ah! Sai! Sai arrombando! Ó o cara mano. Viu? Gente! 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 Quanto necessitado por fora ali. Se fude, Nicolas. Eu quero que você se foda. Nooooh. Deixa eu comer isso. Totozinho. Total. Tota sai fora. Galera, só três voltas. É, vai ter muita disputa nisso aqui. Né, mano. Muita disputa, mano. É, mano. Não. Não. Eu vi isso em. Eu vi isso. Foi totalmente desnecessário, Nicolas. Desculpa. Foi o troco. Troco, mano? Você não dá troco, mano. Nooooh. Ah. Falou que você é um bosta que não dá troco, mano. É, mano. Quem não dá troco é porque é um bosta, mano. É, mano. Nossa, que cara mais grosso, mano. Olha, Nicolas. Olha a maldade ali, hein. Olha. É claro, velho. Você me ferrou no começo. Foi na maldade, hein. Ô, guri. Gente. Bom, galera. Voltamos aqui hoje pra fazer a corrida. Alô. O cara tá zoando aí, Nicolas. Ah, vai. Para, para, para. Arroja ele, mano. Ô, Nicolas. Faz assim, ó. Fala, pessoal. Beleza. Ô, Mike. Teu oco me deixou sem controle, mano. Sai pra lá, galeão. Teu oco me deixou se controlar. Ok. Ai, ai. 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 É, mano. O véio sempre tem que aparecer. Você tá ligado, né, mano? Cara, o Alan estragou a corrida. Tipo, ele tem... O Alan estragou a corrida, viu? Ai. Freia, shimbica. Toma aqui hoje pra fazer uma corrida. Nossa, tá todo mundo zoando o menino Nicolas, mano. Menino Nicolas. Menino Nicolas. Bom, galera. Voltamos aqui hoje pra fazer a corrida. E aí, Nicolas. Tranquila? Nossa, eu nem encostei em você. O cara tá se rodando sozinho. É, gente. Tipo, gente. Gente, pra que é isso, gente? Gente, pra que é isso? Ah, tem de cara no muro também. Você tem de cara no muro, mano? Sei. Ó, véio. Ah, esse eu não vou ganhar também. Eu vou rodar o Alan só pra ele. Nossa, você viu isso, galera? Eu tô no meio da pista. Nossa, cara. Totalmente criminoso. Totalmente criminoso. Cara, véio. Ele vem insano. Ah, nem vai dar pra pegar ele. Falou, Nicolas. Nossa, eu vou tomar no NC, cara. Pegou o Alan, mano. Ele tá facinho, mano. Nossa, o Nicolas vem insano. Que isso? O Nicol tem que gostar, véio. É, eu tô perdido na vida aqui. Você tá perdido? Ah, é, mano. É, mano. Você ajeita na vida, mano. É, mano. Você tá muito perdido na vida. Eu acho que tá errado isso. Não é nafa. Não é nafa. Ô, Nicolas, tudo de GG pro Nicolas, hein? Só porque a PSN ficou fora dois dias e o cara já partiu pro mundo. É, não. GG pro você, hein, Nicolas? Ô, Nicolas, tudo não passou de mal entendido, mano. Não, não. Não, não. Eu acho, Nicolas, que nós vamos fazer uma outra corrida daqui a pouco. Eu acho que você tinha que descontar, velho. Ah, e o que eu fiz foi o troco que ele me deu no começo, mano. Sai fora, Nicolas. Sai fora. Ô, o Mike falou que você é um bosta, você não dá troco de ninguém, mano. Não dá troco? Como assim? É, tipo, se não dá troco, então você é um bosta. É, mano. Ó, ó. Ó. Gente. 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 Pum, galera. Então é isso aí. Continua? Vai. Vou ficando por aqui. Falando tchau aí, Mike. Falou. Falando tchau, Nicolas. Tchau. Falando tchau aí, Alan. Falou. Falando tchau aí, excelência. Falou. Então é isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui. Ó.